Todos os lançamentos, novidades em iluminação, você encontra primeiro aqui na Luseiro Lustres. Quais são as novidades de hoje, Marina? Bom, nós temos um pendente verde, bem clássico, né? Podemos usá-los em salas de jogos, né? Em cima de mesa de bilhar, pimbolim, que o pessoal não tem em casa. Fica lindo, né? E também, para o mar, totalmente diferente. Balcão de cozinha, alguma mesa menorzinha no canto. É uma peça que chama atenção, vai... É uma peça que contribui para a decoração mesmo, né? Contribui. Fica maravilhoso. E eu gostei também desse cubo de gelo. É assim que a gente chama? Isso, é uma arandelinha. Imita mesmo um cubinho de gelo, né? Transparente. Ela é toda lapidada, então dá esse efeito incrível quando acende. Agora, já que a gente tem, assim, tido dias de muita chuva, né? É. Existe uma opção eficiente para a iluminação de ar externo, né? Existe. Não precisa ficar preocupado com escorrer aquela tinta na parede mais, né? Aham. Essa arandela, além dela clarear, né? Iluminar bastante o ambiente, ela é super decorativa. Decorativa, fechadinha. Fechadinha, não estraga. É alumínio, né? É pintura que resiste ao tempo também. Nossa, e muito bonita mesmo. Bonita. Como eu disse, né? Todos os lançamentos, o que existe de novidade, você encontra aqui na Luzeiro Lustres. Além, é claro, daqueles lustres maravilhosos, né? Exatamente. Em cristal, com muitas opções da sua escolha aqui. A Luzeiro Lustres faz também o seu projeto de iluminação, viu? Aí você vê no projeto como vai ficar e é só entrar em contato. Eles vão até você se precisar. Fica aqui na Benjamin Constant, ao lado da Souza Imóveis. E o telefone, Marina? É 34225485. É a Luzeiro Lustres. E a Luzeiro Lustres.